Tem! Tem! Açaí! 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 Vamo lá! Aí o César e o Fusco! Tá de sacanagem! Já falei que eu sou café com leite, hein! Ó, o André Silva mudou de lado! Agora o Fusco vai entrar pro amigo dos amigos! Vamo lá, César! Fusco, um café com leite? Atenção nos objetivos! Fudeu! Mas a gente já sabe quem vai ganhar! Vê se era nosso em breve! Vai pra lá, porra! Vai pra lá! Bomba plantada! Eita! Plantei mais um! Ó, merda! Atenção! Pegando-a! Olha em cima! Não! Bomba plantada! Bomba desarmada! Porra! Atenção! Perdeu o verbo! Ah, não! Que mole! Que mole! Eu morro de qualquer maneira! Ficaram cada lado! Vagabundo dormiu! Ajuda! Estamos em B! Pegue ele certo! Bomba desarmada! Bomba plantada! Pela parede! Segurando-a! Bomba plantada! Avança! Avança! Ah, meu Deus, gente! Morre de Suzana! Bora, soldado! Achamos os vermes! Alisar o trabalho! Verme morto! Cagabundo perderam ar! Ah! Ah! Mais uma especialidade pra conta! Parabéns! Boa! Missão cumprida! Não fizeram mais do que obrigação! Senhores! Descansar! Assalto! Defenda os adversários! Pega a direita, César! Não pega as pernas! Você entendeu, ninja? Cadê você, viado? Opo, ninja! Entendi! É o fuzil que é promover o encontro! Entre a minha bala e a minha bomba! Ah! Como assim? Matei os dois! Pega a esquerda! Pega a esquerda! Pega a esquerda! Pega a esquerda! É nowhereACE que eles tells la row. O que é isso? A gente já citava Gargamel. A senhora está jantar e o cachorro do lado. Ah, vai se foder, cara. Puta que pariu, mano. Achando dos vermes, ao trabalho! Tá de sacanagem, seu filho da puta! Tá achando mesmo que vai meter bala na gente? E vai sair... Ah, boa cruz! Fica aí mesmo! Fica aí mesmo! Fica aí mesmo! Vamos embora, caralho! Bomba plantada! Qual? Ah, tá aí! Vamos perder! Ah, porra! Fica aí, fica aí! Fica aí! Largo aço! Revolvido no inferno! É, se não for eu pra plantar isso aqui, não vai! Fica aí! 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 Ah não... Fica aí! Fica aí! Ah, morri! Ah! Não! Caralho! Se fudeu, filha da puta! Meu Deus, tá mexendo soldado mesmo. Atenção! 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 Siga lá! Atrás do chichai! Atenção! 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 Já morreu. Achamos os verdes, ao trabalho Por aí não, ninja Passou Mais uma especialidade pra contra, parabéns Perdeu, otário Ah, os caras me passaram a faca aqui dentro A gente me pegou e me plantando a bomba Tá, tudo bem, mas você entendeu o plano, né? Entendi Verde meu Mandei pra bala Vem comigo Vem comigo Pode aí, babado Ai, por trás Traz 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 Merda Olha a B, soldado Putz, foi pego lá Pra desarmar, tô te protegendo Ah Tô desarmando Ah Não, não tô mais Putz que pariu Foi na hora que eu recarreguei, ele abatou Putz que pariu Ninja, manda fogo na bomba Atenção aí Atenção aí, os vermes estão recebendo ajuda de outra coalição Vem a deles agora Vai pra cima Vai pra cima no respaldo Tá maluco, ô cuzão? Só eu Reconhecimento disponível Perdeu seu merda Achamos os vermes, ao trabalho Se correr de mim, só vai morrer cansado, hein? Olha a esquerda Olha a esquerda, olha a esquerda, olha a esquerda Merda de fogueteiro Perdedoração Misca Perdedoração Merda Libe de cada lado Pai Caramba! Caramba! Ela te perdeu! Mas a gente ainda pode ganhar! Caramba! Me soldaram! É missão cumprida! Caramba! Eu não vi mais! Valeu o jogo aí pessoal! Valeu galera! Boa noite! Até a próxima! Valeu! Coloca aí! Vai cair Babilônia agora! Qual o modo? Qual o modo? Não sei! Caiu ainda! Caiu ainda!